Traz na aguilê, vamos fazer fumaça, convoca as mina, conexão Jamaica Avisar que nós chegamos aqui é mó peso pesado Tamo invadindo tudo, é ADF só no talo Eles disseram que nós não entrava aqui, vamos invadir essa porra, bota os balão pra subir Já fui dono da rua, hoje sou dono da lua, quero as mina na suíte, no meu colo semi-nua Mafioso igual o N também tem a minha prática, avisa que essa noite é conexão Jamaica E a intenção é nem lembrar como eu cheguei, manda corrigir quem falou que eu sosseguei E joga no quintal, as garrafas vazias que essa noite ia render, todo mundo já sabia Cheio de imprudência, errei com consciência, a ressaca bateu, não sei pra que essa violência Se eu sou a minha